Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você também, minha querida amiga aluna. Esse é o nosso terceiro vídeo explicando como você pode utilizar o EV Player, a plataforma para e-books, livros eletrônicos, cursos em PDF atualizáveis. Bom, nesse vídeo a gente vai ver como entrar no sistema e como fazer o download do aplicativo no seu computador com o Windows, tá? Como é que a gente começa? É fácil, no site do evplayer.com.br, site que você já conhece, a gente já viu no vídeo passado, você verifica a existência aqui na parte superior do botão login, é justamente o botão através do qual você vai identificar-se no site e entrar no sistema, certo? Eu vou clicar aqui em login, ele vai pedir o meu login e a minha senha, então aquele mesmo joaoantônio.com.br é o e-mail que eu usei para me identificar, para me cadastrar, né? Não esqueça nem o e-mail nem a senha e a senha que eu usei eu vou colocar aqui, vou clicar aqui no botão acessar, botão acessar está aqui, ok? E finalmente eu vou ter acesso ao sistema. Meu nome vai aparecer lá em cima onde era o botão login, né? Então eu vou fechar aqui essa janelinha e aqui, ó, meu nome aparece aqui, onde eu tenho acesso a um menu com os pedidos, os produtos que eu comprei, os meus dados, entre outras coisas. Posso mudar minha senha aí na opção meus dados, posso mudar o meu cadastro nesse local. Mas o que eu quero agora é ir para download. Na opção download eu poderei baixar o aplicativo para o meu computador, tá? Eu estou usando um computador aqui, um laptop com Windows, então eu vou solicitar a versão para Windows, tá? Existem duas versões para Windows e uma para Android. Bom, antes de mais nada, se você usa um aplicativo, se você usa um tablet ou um celular Android, você pode baixar essa versão aí clicando no botão download direto, tá? Só um detalhe apenas, que é um aviso que a gente deixou claro. Se o seu equipamento com Android usa o processador Atom da Intel, não vai ser compatível, tá? Então o sistema não vai funcionar. A maioria dos Androids usam outros processadores fabricados por empresas de celulares e tablets diferentes. Mas se o seu dispositivo, ele usa, se o seu equipamento, né? O seu tablet lá, por exemplo, um tablet da Samsung, se o seu tablet, ele usa o processador, o cérebro, a CPU Atom, e aí você só vai poder ver isso se você souber a configuração do seu dispositivo, ele não vai ser compatível, o EVPlayer não vai poder ser instalado, ok? Mas talvez você baixe e na hora da instalação perceba que não pode. Então você vai receber o aviso de erro se tentar, ok? Então, por Android aqui, eu vou baixar a versão Windows 64 bits, que está aqui embaixo, tá? Eu sugiro o seguinte, João, qual é a diferença entre o Windows 64 e o Windows 32? Bom, alguns computadores mais antigos usam o Windows 32 bits. É um Windows anterior, é um Windows menos rápido, certo? É uma vertente do Windows menos rápido, é uma versão menos rápida. Normalmente, computadores mais recentes, de uns 4, 5 anos para cá, eles usam o Windows 64 bits, especialmente a partir do Windows 7, usam o Windows 64 bits. A minha sugestão é, baixe esta versão. Se ela não instalar, então você tenta a de 32, porque a versão de 64 bits é bem mais rápida. Então, se você baixa logo a de 32 e faz ela ficar instalada no seu computador, talvez você use um aplicativo que não seja tão rápido quanto poderia ser. Então, tente baixar primeiro esta. Se ela não conseguir ser instalada, você vai saber, porque o Windows vai dizer a você que não é possível instalar. Se ela não puder ser instalada, é por causa dos 32 bits. Eu vou baixar aqui, vou clicar no botão Download direto, surgirá uma janelinha. Então, nessa janelinha, ele está me avisando que eu vou baixar um arquivo setup evplayerx64.zip. É um arquivo zipado. Por quê? Um arquivo zipado é um arquivo como se fosse um container, uma caixa. E dentro dele existe o arquivo que realmente a gente quer usar. A gente usou esse artifício porque o arquivo que a gente está tentando enviar para você aqui é um arquivo executável, é um programa. Ele vai instalar o evplayer e, normalmente, muitos dos Windows e antivírus proíbem esse download. Então, a gente está fazendo um download em um arquivo zip, que é um container, é uma caixa. Você só vai ter que abrir esse arquivo zip e ver o que tem lá dentro. Então, eu vou pedir aqui para abrir diretamente o arquivo zip. O que vai acontecer, quando der o ok aqui, é o seguinte. O download começa, terminou o download, ele já abriu o arquivo zip. Então, essa janela que apareceu aqui já é a janela que mostra o arquivo zip aberto. E, ora, o arquivo zip aberto nos dá direito a ver esse arquivo que está aí, que é o setup evplayer x64. Olha o tipo dele. Ele é um aplicativo. Ele é o programa instalador do evplayer. Então, nós vamos fazer o quê agora? Nós vamos dar dois cliques para instalar o evplayer. Mas nós não vamos instalar o evplayer agora. Nós vamos instalar o evplayer no próximo vídeo. Eu vou mostrar a você a instalação e a primeira execução do evplayer depois de instalado. O que a gente fez agora foi fazer o download. Isso aqui está no seu computador. O arquivo zip aberto. O aplicativo esperando para ser executado. Fica de olho no próximo vídeo, que é onde a gente vai saber como efetivamente instalar o evplayer no seu computador.